Com os portões abertos, os portos partem. Em busca de comida. Quanto mais milho, menos porcos. Um golpe tenta pegar duas moscas ao mesmo tempo. Tubarões procuram sempre os menores peixes. É fácil partir depois da tempestade e difícil nadar contra a corrente. É difícil capturar uma energia pelo rabo e estar suspenso entre o paraíso e a terra. É difícil partir de lá. 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 Beleza. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.